Refúgio Diário Salmo 4, Oração por Ajuda e Consolo Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? Tu és o meu refúgio, quem me atacará? Quando os ímpios avançam contra mim para me destruir, eles, meus inimigos e adversários, é que tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá, ainda que uma guerra seja declarada contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa eu peço ao Senhor, e é o que eu mais desejo, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, contemplando a sua beleza e buscando no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me protegerá na sua tenda, ele me esconderá no abrigo do seu tabernáculo e me colocará em segurança sobre uma rocha. Então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam. Eu oferecerei sacrifícios de gratidão no seu tabernáculo, cantarei e louvarei ao Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, quando chamo, tem misericórdia de mim e responde-me. Meu coração diz, busque a minha face. Sim, Senhor, eu busco a tua face. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ir o teu servo, tu tens sido o meu auxílio. Não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me por uma vereda reta, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantaram contra mim, respirando violência. Apesar de tudo, continuo confiante, pois verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, seja forte e corajoso. Espere no Senhor.